Entre a paz e o amor, eu prefiro o amor. Eu me inspirei no Marcelino Freire para dizer que tal como ele, eu não sou da paz. Sim, é isso que vocês ouviram. Que se lixe a moral e os bons costumes, as leis da física que regem a natureza no tempo e no espaço. Eu odeio a paz e não sou da paz. Essa vossa paz não me diz nada. A paz não me representa. A paz tapa pano para um tecido social manchado. A paz é fingida. A paz finge que brota liberdade enquanto nos faz produtos numa estrada rolante e nos controla por meio de antenas. A paz causa estragos no inverno, vem com o sorriso que se abre como flor na primavera e corrompe os nossos gritos de justiça. A paz nos obriga a engolir e a secar as cachoeiras das lágrimas que vertem nas nossas entranhas e nos desesqueçam, superem. A paz é uma flor bonita com um cheiro horrível. A paz simboliza que houve um passado em que não podia se respirar, pois se apura. A paz é uma flor bonita com um cheiro horrível. Nos nossos anseios e pulos por independência, a paz ficava a desfilar como um fantasma. E no final, reluziu como um herói. Estava sentado no seu comodismo, nas primeiras fileiras do cinema, enquanto as suas balas ensanguentavam a terra e apareceu. Após o festim diabólico, o terrível rugido morteiro dos másteres. Como diz o Marcelino, a paz é pálida, a paz é branca. Essa vossa paz é bonita na mídia. A paz não jorra nas nossas torneiras, não dorme nos nossos monsexos e não visita os nossos pratos. Essa vossa paz não estava lá quando o meu sorriso emudeceu, o meu grito esvaneceu. Guerreia-se para alcançar a paz e guerreia-se novamente para manter a mesma. A paz energiza um circuito de horrores. A paz é o alfa e ômega da guerra. Querida paz, olha para mim e responda. Eu disse, olha para mim e responda. Onde é que você estava quando homens desesperados buscavam por um soro capaz de lhes dar a sobrevivência nesse tablet de vida cruel? Onde é que você estava quando milhares de cajados eram enviados nas vulvas de mulheres escravizadas que deixaram-nas com os almas gozinizadas? Por que você foi se apaixonado pela guerra e não pelo amor? Eu não quero saber de sinônimos, antônimos ou significados linguísticos. Eu quero saber por que a paz finge que se importa. Por que ela age como uma energia nuclear atômica? Limpa, não polui. Porém, extremamente perigosa e fatal, gelar uma nação, deixa a poesia roca. Quando a sua relatividade decide abraçar a terra. Querida paz, quer que com tudo isso eu faça uma homenagem para ti? Quer que eu me dispa das ironias de Bucós que me molhe das metáforas de João Tala, colhe a flor da poesia de onde já sinto e te faça uma homenagem? Não! Chame o amor. A paz nos faz números e estatísticas. O amor nos faz prosas, verbos que perbolizam bem. Por isso, eu serei eternamente do amor e nunca, nunca serei dessa vossa paz. Merci. See? Tchau! 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 Tchau!